A lua é ti, a lua é ti, a lua é ti, já é um mundo Se desider, se desider, se desider, se desider Alim ser um, só mais dia, a lua é Pra ver ide, pra ver ide, se vai em mim Eu não vou já, eu tenho eu de ver Já que tem mais um sério, já que mais um sério O negão da gente, é de renação Já que tem mais um sério, já que mais um sério Instrumental Eu não vou já, eu tenho eu de ver